Como o The Weeknd, ou Abel, depende de como você quer chamar ele, acabou destruindo The Idol. Hoje vamos falar sobre essa nova série da HBO, que tá dando o que falar em qualquer lugar que você entra. Você vai ver um comentário sobre The Idol. Algumas pessoas estão gostando do que estão vendo, mas estão gostando também por alguns motivos, como Jane, a menina do Blackpink, que eu nunca tinha ouvido falar, mas ela parece muito fofa. E também podem estar gostando, porque a série tem muita putaria. Putaria é essa que a gente vai falar no vídeo aqui, discutir um pouco sobre se essa putaria é relevante ou não. E claro, as polêmicas que precederam a série acabaram gerando, consequentemente, um boom pra ela, pras pessoas quererem dar play pra ver por curiosidade. Ou mesmo foi uma das pessoas que estavam querendo muito ver por curiosidade. Só que assim, será que essa curiosidade valeu a pena o da play? Será que não? Hoje vamos falar sobre The Idol, sobre os primeiros episódios. Então assim, o vídeo vai ter spoilers sobre esses primeiros episódios. Eu quero dar minhas primeiras impressões aí sobre o que eu assisti, o que eu senti. Vou tentar ser o menos crítico possível e tentar falar mais por mim. Porque se eu fosse falar de uma maneira mais crítica, eu ia detonar muito a série. Então no caso, eu vou falar sobre o que o Matheus, no caso eu, sem o meu senso crítico, sentiu assistindo os dois primeiros episódios. E se a série é tão polêmica quanto dizem, se não, hoje a gente tem bastante coisa pra discutir. Mas antes de começar a falar sobre ela, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, no botão vermelho, que eu quero muito que vocês acompanhem o próximo vídeo de séries de filmes. E talvez no final de temporada de The Idol eu traga outro vídeo aqui. E claro, vai lá nos comentários, me contar o que você tá achando da série, tá gostando, não tá gostando. Concorda comigo? Discorda? Coloca tudo lá pra gente discutir um pouco mais. Pra quem nunca ouviu falar de The Idol e provavelmente tá vivendo fora das redes sociais, ou não tá dentro da nossa bolha de entretenimento, porque só se fala de The Idol, mesmo que fale mal, tá falando de The Idol. A série conta a história da Jocelyn, uma estrela pop, que teve ali alguns problemas. Problemas esses que levaram ela pra reabilitação, cancelou o turnê, perdeu muito dinheiro, a gravadora ficou puta com ela, mas agora ela tá num comeback, ela saiu da reabilitação. Todo mundo tá ali apostando muito nela, tipo assim, nossa, a Jocelyn agora vai arrasar, vai lançar uma nova música, os ingressos ali pro show tão esgotados, blá blá blá. Muita coisa tá rolando na vida da Jocelyn. Só que recentemente ela acabou perdendo a mãe dela, coisa que também mexeu um pouco com o psicológico dela. Então a série trata muito dessa protagonista que é a Jocelyn. O pilote envolvendo essa personagem é maravilhoso. Eu não posso reclamar nada envolvendo esse pilote, porque eu sempre quis ver uma série que fale muito sobre estrelas pop. Eu, particularmente, já acompanhei, hoje em dia eu não acompanho tanto essa vida dessas estrelas. Mas eu acho muito interessante a gente ver o outro lado da moeda em torno das estrelas. A gente só vê o glamour, a gente só vê as músicas saindo, shows, performances, isso, aquilo. Mas a gente nunca tenta olhar pra vida dessa pessoa por trás de tudo que a gente tá vendo. E a série consegue transpor isso de uma maneira interessante e é, na minha perspectiva, de uma maneira boa. Tanto que no segundo episódio a gente vê a gravação do videoclipe da Jocelyn. E no primeiro a gente também tem um contraponto sobre ela não tá gostando da música que ela tá ali entregando pros fãs dela. Então não tem muita cara dela essa música. Ela tá achando que ela tá só sendo consumida pela indústria e que ela tá seguindo só o que a gravadora quer e não o que ela quer. Então ela acha que ela é uma pessoa muito superficial dentro do que ela quer entregar pros fãs. E ela não se sente confortável com isso. Ela vai gravar o videoclipe, ela não se sente confortável no set. Ela ainda tem o trauma sobre ela ter perdido a mãe dela. Tanto que a gente vê ela falando no momento de ela tá bem atribulada de informações vindo de um lado, de outro. Tem uma pessoa ali de uma revista também observando toda essa jornada dela, dessa nova era que ela tá entrando. Então é muita pressão pra ela. E um dia antes ela quebrou um copo ali nas pernas dela, que foi uma cena bizarra aliás. Mas ela quebrou esse copo nas pernas com o rolê do gelo lá. E acabou que isso deixou ela machucada ali naquelas partes da virilha. Ela também tava com o pé todo ferrado, de tanto ficar dançando, dançando, dançando com aquele sapato desconfortável. Que é bonita aparentemente, mas machuca os pés dela. E isso mostra também que às vezes a gente olha o visual e fala, nossa que visual legal, que visual interessante. Mas ao mesmo tempo a pessoa que tá usando tá super desconfortável. Mas ela tem que ficar bonita pros outros, não pra ela mesma. E acaba que a série transpõe-se muito bem. Mostra a pressão de você ter que gravar 30 mil vezes a mesma performance pra sair no clipe. A diretora deu uma bola fora ali, desfocou e nem mandou ela parar. Ela entregou tudo de si naquela performance depois que ela respirou bem. Depois que ela tinha passado ali por aquele perrengue de achar que a mãe dela tava ali. Teve aquele piripaque do nada. É uma personagem muito complexa. Eu adorei a Jocelyn. Acho que ela é uma personagem empática. Lily Rose Depp tá conseguindo entregar o necessário pra ela. E isso só nos dois primeiros episódios. Eu achei que ela foi bem ruizinha no primeiro, pra ser sincero. Mas nesse segundo, eu já consegui sentir mais a essência da personagem. Parece que ela tá incorporando bem quem ela precisa incorporar. E isso é o ponto que a série quer chegar. Então, a Jocelyn é um ponto forte da série. É uma personagem que você sente que ela tem uma bagagem boa. Ela traz uma carga dramática interessante. E ela tem um potencial gigantesco. Pra medida que os episódios forem avançando, ela sai crescendo como personagem. E é até interessante eu destacar que o enredo dela na primeira metade do segundo episódio. E também no primeiro episódio, funciona muito bem sozinho. Não precisa do personagem do Tedros. Que é o The Weeknd ali, né? Aqui nessa trama. Esse personagem é insuportável. É arrogante. E o pior de tudo, o pior, gente. É que o The Weeknd é muito ruim. Não dá pra falar que é o personagem que é mal escrito. Porque o personagem é tipo um cara genérico, sabe? Um cara clichê. Tipo, ele não tem muitas camadas. Até porque ele aparece pouco. Até então, tudo bem. Mas a série escolhe colocar ele em poucos momentos. E esses poucos momentos, em vez de servirem pra acrescentarem algo pra esse personagem. Pra engrandecerem ele de alguma forma. Eles colocam cenas de mulheres peladas. De peitos aparecendo. Bunda aparecendo. Sexo. Ah, estou falando coisas sexuais pra você. Eles só focam nesse personagem como um garanhão. Que o The Weeknd nem parece um garanhão. Na verdade, ele parece uma porta. Ele não tem um sex appeal. Ele não tem essa tesão que a série quer entregar pra gente. Como um cara que, nossa, ganha mulher ali só com um olhar. Não, ele não tem nada disso. Ele interpreta um personagem ruim. Porque ele é ruim atuando. O The Weeknd não é um bom ator, gente. Na minha perspectiva, eu não entendo de música, tá? Ele é um bom cantor. Eu gosto das músicas dele. Eu ouço as músicas dele com frequência. Se vocês olharem minha playlist, ele tá lá sempre. Então, assim. Eu sou uma pessoa que consome as coisas que o The Weeknd canta. Mesmo sendo fã da Selena Gomez. E daqui a pouco a gente entra um pouco na Selena Gomez. Mas mesmo sendo fã e ter um rolado que rolou. Eu ainda gosto muito do The Weeknd. Acompanha a carreira dele. Só que assim. A gente acompanhar a carreira de cantor. Não é a mesma coisa que a gente querer que essa pessoa entre no ramo da televisão. Que faça uma série. Atue. Não, The Weeknd. Você não precisava fazer isso. Se você ficasse só atrás ali das câmeras. Na produção musical da série. Meu amigo. Você estaria arrasando. Porque a produção musical dessa série é ótima. A música da Jocelyn. Que a gente ouve no primeiro e no segundo episódio. É muito boa. Tá no meu repeat do Spotify. Eu ouço, 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 ouço várias vezes. E não consigo parar. É uma música chiclete. Parabéns pra quem produz essa música. Você arrasou. Tanto que. A trilha sonora dos personagens aqui da série é muito predominante. Parece trilha sonora de novela. Que sempre aparece nos momentos certos. Então é uma trilha sonora também muito bem feita. Que casa bem com os personagens. Então a parte musical da série é muito boa. Eu não gosto muito dos figurinos. Pra ser bem sincero com vocês. A gente tem figurinos um pior que o outro. Gostei um pouquinho daquela cena do clipe. O figurino do clipe que tá legal. Mas as roupas que a Jocelyn usa em casa. Não me parece nada confortável. Parece na verdade roupas bem estranhas. Mostrando a polpa do peito dela. Não entendo muito a necessidade de mostrar isso. Ela poderia usar um blusão em casa. Eu vejo muita mulher em filme, sei lá. Usando um blusão. Eu acho que deve ser muito mais confortável. Do que uma blusinha que aperta o seu peito. Você tá em casa. Você quer deixar o seu peito solto. Não entendo como funciona o peito da mulher. Mas... É... Sei lá. Na minha cabeça faz mais sentido. Você usar um blusão que te deixa mais confortável. Do que usar uma coisa que fica te apertando o peito. E... Todas as roupas envolvendo a Jocelyn parece que na verdade são uma tentativa de sexualizar ela. O Sam Liverson exagerou demais aqui na série, gente. E quando eu digo exagerou demais... É porque você pode exagerar. Exagero é uma coisa. Exagerar demais é uma coisa que vai muito além. E aquele exagerou demais. Ele coloca umas cenas que não tem conexão alguma com as outras. Parece que na verdade realmente são sexualização das mulheres. Ao extremo. São coisas muito gratuitas. Como a menina chega na casa da Jocelyn no segundo episódio e tira toda a roupa e pula na piscina pelada. Depois ele coloca ela pra tocar ali num piano. Tipo pra fazer uma cena conceitual. Ah, ela acabou de ficar pelada? Sim. Mas vamos pôr uma cena conceitual dela cantando muito bem e tocando um piano. Colocaram uma mulher que canta bem. Sexualizada uma cena antes pra depois mostrar que ela canta bem. Qual o ponto da série? Não sei qual que é o ponto da série. Eu não entendo muito a forma com que a série quer sexualizar todas as mulheres. Mas na hora de pôr um homem sexualizado, não coloca. Sexualiza a porra do homem também, meu filho. Se é pra sexualizar um, sexualiza tudo. Então assim, é incrível que da metade do episódio pro final, a mesma coisa que aconteceu no primeiro, aconteceu aqui nesse segundo. Que na verdade eles pegam 30 minutos de episódio, colocam uma pegação desenfreada entre o Tedros e a Jocelyn. E eu sinto até que o The Wicked se aproveita das situações pra ficar ali se espregando na Lily Rose Death. Mas ela ficar perto do The Wicked, eu sinto um incômodo tão grande na cara dela. Fico impresso na cara dela, que ela não tá satisfeita com aquela cena. Mas que o diretor mandou fazer e ela tem que fazer. Eu não sinto que a primeira versão da série, que pra quem não sabe, a série foi regravada, ela tava 80% concluída. E o Sam Levinson acabou entrando no projeto porque o The Wicked reclamou que tavam focando muito na Jocelyn, blá, blá, blá. Claro, a série era pra ser dela. Mas aí mudaram a perspectiva, que era feminina, né? A diretora anterior tinha dado uma perspectiva feminina pro enredo da Jocelyn, que eu aposto que deveria ter ficado muito melhor. Mas o The Wicked falou, tô tirando o meu protagonismo, então tira essa mulher daqui. E colocaram-se ali, pra colocar um monte de cena de pegação entre os dois. Pra tirar o foco da Jocelyn e colocar nesse ridículo do Tredor. Que até então, eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Eu só entendi que ele é um produtor musical também. Que ele tá querendo colocar os próprios cantores dentro da indústria, passar uma perna na Jocelyn. Tanto que a menina do Blackpink, que é a Jane, ou aqui na série Daiane, ela é uma infiltrada dele, que tá ali dançando pra Jocelyn. Mas na verdade, ela sabe cantar e acaba que a produtora da Jocelyn vai ver isso. Vai provavelmente no próximo episódio colocar ela pra gravar algumas coisas. Tanto que ela fez isso nesse segundo, né? E a partir desse momento, talvez ela tome um lugar que seria da Jocelyn dentro do show da Jocelyn. Não sei, alguma coisa assim. Mas colocaram ela mais ou menos como uma vilã. Eu acho legal por um lado, mas também acho que essa trama atrelada ao Tedros não me convenceu muito. Porque ele é um personagem vazio. A série acaba se tornando muito sem substância. A série perde o brilho quando ele aparece. É incrível. Porque assim, a série tava muito boa até o primeiro momento. Ele aparece, a série decai muito rápido. A cara dele, as expressões dele, tudo é muito vazio. E não é uma coisa do personagem. É uma coisa do ator que não sabe entregar um bom personagem. Ele poderia ser só mais um vilão clichê, um vilão estereotipado. Mas nem isso ele consegue ser. E a série é muito promissora. A série tem um pilote legal. A série tem atores bons. A Rachel C. North interpretando a Leia é uma atriz que pra mim me ganhou no primeiro momento. Os diálogos delas são legais. Tem alguns diálogos legais na série. Eu não posso negar isso. Tem alguns debates sobre a indústria que são muito profundos. E que realmente voltam ali à tona. E trazem questões muito importantes que são legais ser debatidas nesse estilo de série. Tanto que eu vejo muito da Britney na Jocelyn. Tanto que eu vejo muito da Bela Hadid e na Jocelyn. Ela é uma personagem com muitas camadas. Só que eu também vejo que o The Weeknd pegou muito da vida da Selena Gomez e abordou nessa personagem. O primeiro episódio, gente, a gente tem uma pulseirinha ali de reabilitação sendo usada no photoshoot. É... do álbum ali da Jocelyn. Coisa que a Selena fez. Pra Bad Liar. A gente tem uma substância muito grande da Selena mostrando que o The Weeknd não superou a separação com ela. A série não é tão boa quanto ela poderia ser. Potencial, como eu disse, ela tem. Mas o Sam Levinson escorrega demais. O roteiro não é muito bem arquitetado. O The Weeknd é um ponto fraquíssimo. Os ângulos de câmera poderiam ser um ponto a se destacar como legal. A fotografia também. Mas não dá pra destacar algo como legal se esse algo, na verdade, sempre foca em coisas que não deveriam ser focadas. Como, por exemplo, a bunda da Jocelyn ganhando um foco que não era necessário. Ou os peitos e a Jocelyn. A gente sempre tá voltando pra sexualização da mulher aqui. Sempre, 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 sempre. A série, às vezes, tenta criticar algumas coisas, mas ela volta ao ponto inicial e acaba sendo a coisa que ela tá criticando. Só que assim, mesmo a série tendo muitos erros, eu não acho que ela é a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Como alguns jornalistas tinham falado antes. Eu sinto que ela tem esses problemas, como a cena de sufocamento. A cena que o The Weeknd fica falando coisas que ele faria com a Jocelyn. Que parecia uma fanfic escrita por uma garota que tá descobrindo a sexualidade, sei lá. Mas então, são diálogos ridículos como esse que acabam fazendo essa série decair. Ela poderia trazer a sexualidade como um ponto a ser abordado, mas de uma maneira um pouco mais bem feita. Coisa que aqui parece que o Sam Levinson não quer fazer. Ele quer, na verdade, ir ao extremo e foda-se. E é bem triste eu estar falando isso, porque eu vejo potencial em The Idol. Eu tô curtindo acompanhar The Idol, não sei porquê. Mas a série ainda tá me prendendo. Eu gostaria só de ver a primeira metade e parar o episódio e voltar pro próximo. Porque o The Weeknd, como eu disse, é horrível. Mas eu espero, no final de temporada, voltar aqui com mais um vídeo e falar um pouco mais sobre o que eu achei. Mas minhas primeiras impressões, basicamente, são essas. A série tinha um baita potencial e esse potencial nunca chega a ser explorado. Me contem o que você está achando da série, se vocês concordam ou discordam de mim. Clica no botão do like, que é muito importante. Se ainda não clicou, se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de série de filmes. Até o próximo vídeo, gente. Beijo e tchau.